O Centro de Assistência Social Copiosa Redenção foi inaugurado em março de 2010, no bairro Jardim Liza, região noroeste de Campinas, cidade onde os missionários redentoristas evangelizam à frente da paróquia Santo Afonso e do Instituto Filosófico São Clemente. De acordo com o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Campinas possui uma área territorial de quase 800 mil quilômetros quadrados, com cerca de 1,1 milhão de habitantes e um índice de desenvolvimento humano de 0,805. A missão das obras sociais redentoristas da província Nossa Senhora Aparecida é levar as pessoas a experimentar a amorosa presença de Deus em suas vidas. Em Campinas, o caminho é guiado pelo carisma da copiosa redenção, que demonstra o amor infinito de Deus para com a humanidade, levando a redenção a quem precisa. Conheça as histórias emocionantes de duas pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo CAS. Meu nome é Juliana Ceveto, eu tenho 38 anos, sou mãe da Maria Flor, moradora de Campinas. Eu conheci o CAS, ela tinha um pré-diagnóstico de autismo, e ela precisava se movimentar, se socializar com outras crianças, e aí ela já participava de um núcleo no qual eles me indicaram aqui. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 24 anos, eu moro aqui em Campinas, né? Eu sou de Campinas, São Paulo, e eu conheci o CAS em 2018. A minha mãe começou a fazer uma oficina aqui de dança, e aí também ela me trouxe, porque eu não estava trabalhando nem nada, e aí eu conheci aqui, e aí eu continuei aqui até em 2020. O CAS é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, prestado de forma gratuita, planejada e contínua para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. A equipe interdisciplinar da unidade é formada por educadores sociais, assistentes sociais e psicólogos, que mediam os grupos psicossociais e reuniões socioeducativas, possibilitando um acolhimento humanizado e de qualidade. A Maria Flor, ela não era muito sociável, ela não tinha muito contato pessoal, ela não conseguia se adaptar a nenhum outro tipo de brincadeiras, ou de algo mais sério. E aqui foi onde ela teve um lugarzinho para chamar de seu, um lugarzinho onde ela conseguiu se envolver, ela conseguiu abaixar os pecinhos, ter mais contato visual, ela conseguiu se soltar mais, ficar um pouco mais tranquila em casa, e até ajudou na escola também. Ela não tinha uma boa memória por conta do TDAH também, e os movimentos fez com que ela fosse garantindo uma memória muscular e mais afetiva com outras crianças e com a escola, mais afinidade com outras pessoas, e foi uma transformação, o texto então. Foi um momento assim que eu estava passando por uma fase, eu não tinha muitos amigos, eu não saía muito, e eu não conhecia aqui, né? Então foi muito importante, foi meio que eu me encontrei na minha cidade. E aqui também sempre foi um lugar muito acolhedor, porque todo mundo sempre tratou a gente muito bem, chegava todo mundo sorrindo, tinha as atividades, então a gente se sentia acolhido como se fosse uma família mesmo. Então é muito gratificante, eu me sinto muito feliz, porque eu jamais imaginei que eu ia trabalhar aqui. E eu aprendi a gostar do social, porque era uma área que eu não conhecia, eu não sabia nada, eu meio que fiz a entrevista até desacreditada, falei, nossa, mas será que eu vou contratar alguém que já passou por aqui? E aí eu fiquei muito feliz, e hoje eu aprendo muito, tenho aprendido todos os dias, eu pretendo aprender ainda mais. As ações são desenvolvidas com enfoque socioeducativo, em um espaço acolhedor de diálogo e interação, com centralidade na família, respeitando cada faixa etária, com suas demandas e interesses. No CAS Copiosa Redenção, são oferecidos os seguintes programas sociais. SEMEAR, para o público de 6 a 14 anos, ADOLESCENTE CONECTADO, para adolescentes de 15 a 17 anos, INCLUSÃO JOVEM, para jovens de 18 a 29 anos, SOS FAMÍLIA, para adultos de 30 a 59 anos, E VIDA ATIVA, para pessoas de 60 anos ou mais, que participam das oficinas de artesanato, dança, grupo de adolescentes Tamo Junto, memória ativa e inclusão digital. Ela gosta muito, ela ama, ela fala, hoje eu aprendi a fazer estrela, hoje eu fiquei ponta de pé. Minha perninha tá doendo um pouquinho, porque hoje a tia fez, eu faço a espacate. Eu falo, é, então amanhã não fomos, não. Vamos sim, eu gosto. Ela achou um lugar pra ela. Foi o lugar que ela se sentiu bem, o lugar que eu me sinto bem. Eu posso sair daqui de olhos fechados. Ela vai estar protegida, vai estar em segurança. Ela tem muita autonomia agora, ela se sente mais tranquila, mais feliz, e mais calma, bem mais calma do que antes. Então a minha mãe, ela faz desde 2018 até então. Ela só parou no período da pandemia, né? Por causa que da pandemia não tinha como. E pra ela também é muito importante, porque a minha mãe, ela tem uma deficiência na visão. Então ela não consegue trabalhar mais. Mas assim, ela consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. Então ela gosta muito de dançar. Ela sempre buscou os exercícios. E na época a gente nunca conseguiu ter condição de pagar. Então ela sempre, ela vem aqui, ela fez bastante amizade, ela leva uma vida mais saudável agora, ela gosta, ela consegue, ela se sente muito acolhida. Todo o empenho do trabalho desenvolvido no CAS tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio de atividades que possibilitem o reforço da autoestima, autonomia e inserção social, estimulando a participação, a emancipação, a inclusão e a conquista da cidadania. Eu sou muito grata ao CAS, porque ele me fez ter um pertencimento na minha cidade, na minha vida, e também ele fez eu acreditar que é possível. Então todo mundo aí que está um pouquinho desacreditado, que acredita que não consegue, eu digo que consegue sim. Você pode ser um participante e também pode passar a estar trabalhando aqui. Não só aqui, mas em qualquer área da vida. Para a gente não desistir. Mesmo quando a gente estiver confuso, sempre vai ter alguém que vai ajudar a gente a se nortear e se encontrar. Eu encontrei aqui vínculos, afeto, muito amor, muito carinho, muita determinação em ajudar a Maria Flor. Então eu só tenho a agradecer, realmente, de coração, por tanto amor e por tanto carinho dedicado a Maria Flor. Para mim, para a minha família, o CAS representa tudo. Tudo. O que é a minha família, o que é a minha família, o que é a minha família,